Vamos, 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 Palmeiras, vamos! E o vlog tá em Parqueira Sul, daqui a pouco você vai entender o porquê. Mas é isso, né? Dali porco. Dali porco. E no grau, hein? Hoje o vlog tá com o dinheiro. São 5h10. Estamos a duas horas de casa, porque estávamos viajando. E vamos direto pro jogo. O pai não vai hoje, mas... Vamos direto pro jogo. Mais uma vez o vlog chegando no horário, né? O vlog nunca chega atrasado, o vlog nunca chega em cima da hora. O vlog chega no horário. Então, vó de 8h25, estaremos a entrar no setor Gol Norte e dali Palmeirão. Todos os caminhos te levam a palestra. Amo! Palmeiras é só loucura, né? Eu pensei que o jogo era 8h30. E aí eu chego 7h10, próximos de casa. São 7h20 agora, porque eu tava chamando o Uber, meu pai me deixou aqui. Um lugar de fácil acesso pra pegar o Uber. Vou tentar correr no jogo, me troquei no carro, passei um desodorante, passei o perfume. E bora, dali Palmeirão. Vamos tentar chegar o mínimo atrasado possível, porque hoje foi fora mesmo. Precisei ficar trabalhando. Mas é isso, né? Tamo aí. Tive que trabalhar durante o dia, me atrasei pra ir pro jogo e vamos que vamos. Com fé em Deus, nós vamos passar. Dali Palmeiras, bora? O jogo vai começar no último São Paulo-Palmeiras, que eu estive dentro de um Uber. E o jogo começou, e eu cheguei com a bola rolando. 2x1 pra gente lá no Morumbi. Então, vamos que vamos. Muita fé, muita fé. Vamos começar, bora Palmeirão. Uber, esse jogo. Uber, esse jogo. Agora sim, finalmente. Todos os caminhos te levam a palestra. Vamos. Caralho, o Palmeiras já deu duas. Que foda. Tá foda. Sete minutinhos, vamos entrar. Vou correr um pouquinho agora. E com fé em Deus, vamos pra mais uma superstição, né? Dale. É gol do porco, caralho. Vamos. Vamos, Palmeirão. Vamos. É os porcos, caralho. O Palmeiras é o time do amor. Vamos. O Palmeiras é o time do amor. O Palmeiras é o time do amor. O Palmeiras é o time da pirada. O Palmeiras é o time do amor. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Aplausos